Música Sou Marcelo Farias, sou um dos fundadores do grupo Salvemos São Corrado e devido ao descaso do poder público e o descaso também das pessoas que largam o lixo de qualquer maneira tanto na comunidade da Rocinha quanto na praia de São Corrado nós viemos fazendo esse trabalho de conscientização com os moradores para fazer o descarte do lixo de maneira correta colocar dentro da caçamba de lixo, colocar fechado não jogar na rua, não jogar na vala, no beco, no rio que todo o lixo que está nas ruas, quando chove, o caminho é o mar acabando com a cadeia alimentar de animais marinhos matando peixe, matando mamíferos e o que a gente tem que fazer é preservar, cuidar porque o único lazer do morador da Rocinha é a praia então nós temos que cuidar se não salvarmos a Rocinha, não conseguimos salvar São Corrado para todo aspecto Bom dia, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Otacílio Alves, né? Trabalho aqui na parte do Reciclo. E o nível da chuva ontem não foi muito forte. Pra você ver a gravidade que ela causou, aí como é que ficou o nosso estacionamento. A parte onde a gente vai poder trabalhar ali. Não foi a noite toda e foi uma chuva assim, razoável. Se fosse pancada mais forte mesmo, o nível dela seria bem mais alto, bem mais elevado. Aí é a condição do nosso. E isso tudo, Otacílio, explica pra gente. É porque o lixo trava aqui na piscina, né? É, aqui tem um espaço que tava bem limpinho. A galera até trabalha legal, mas só que não deu vazão, entendeu? O balão ele enche, transborda. E ele trava ali na grade, né? Na grade, na grade. É isso que a gente tem que resolver, a gente tem que resolver. E a quantidade de lixo ficou toda aqui. Não deu vazão. É, e a água sobe, né? Subiu quanto, você acha? Um meio metro hoje? A gente subiu um pouquinho a mais. Mais de meio metro? Isso, um pouquinho a mais. Bom, temos que resolver isso aí, né? Resgate da bola. A preservação do meio ambiente é um dever de todos. Assim como o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de cada ser humano. diagonais. Continua ao fundo e splits. Estab зембу n avete. Um período e feira a álion principal. Um período a equipe ir aos amores para atrassem. É, mas depois, então, você vai lidar com coragem? payloademente, não cuzão tomada então, todas elas estão. ...?